Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebê! Previsão do tempo de hoje! Céu ensolarado pela manhã, mas com muita chuva durante a tarde. Não se esqueça do guarda-chuva! O dia está lindo, o sol está brilhando As nuvens branquinhas vêm se aproximando O tempo fechou, a chuva chegou E um forte temporal agora começou Temos muitos tipos de clima Um dia ensolarado para aproveitar Temos muitos tipos de clima Mas quando está chovendo não vai se molhar Um raio no céu com som de trovão Parece que está chegando um temporal Furações, tornados enchentes O clima pode ficar muito perigoso Temos muitos tipos de clima Um dia ensolarado para aproveitar Temos muitos tipos de clima Mas quando está chovendo não vai se molhar E quando está muito, muito frio Flocos de neve caem do céu E tudo fica calmo Tudo está coberto de branco Ei! A chuva parou e o sol está brilhando de novo Temos muitos tipos de clima Temos muitos tipos de clima Chocolate, caramelo Tá na hora de um docinho Que gostoso Vem provar E chame os seus amiguinhos Mas antes não se esqueça De lavar as mãos Esfregue uma na outra Usando água e sabão Chocolate, caramelo Tá na hora de um docinho Que gostoso Vem provar E chame os seus amiguinhos Os quadrinhos de chocolate Parecem bom demais Jogue um pouco de granulado Pra um gostinho a mais Chocolate, caramelo Tá na hora de um docinho Que gostoso Vem provar E chame os seus amiguinhos Coloque nozes e frutinhas Ou marshmallows Mascinho ou crocante Você escolhe E com pistache é bom Chocolate, caramelo Tá na hora de um docinho Que gostoso Vem provar E chame os seus amiguinhos Chocolate, caramelo Tá na hora de um docinho Que gostoso Vem provar Chame os seus amiguinhos Ei, é hora de explorar a natureza Como explorador Vamos sair por aí São muitos animais Que podemos descobrir Um alce, uma onça Visão e corujinha Olha que belezinha Pode ser Pode ser pontudo Ou pular com tudo Liso ou até bem peludo Sabem escalar E até nadar Tá na hora de explorar É tão lindinho Um porco espinho E o tato também Um marsupial Um marsupial Olha que legal Um gambá e um canguro Como explorador Vamos sair por aí Vamos sair por aí São muitos animais Que podemos descobrir Um alce, uma onça Tão bisão e corujinha Olha que belezinha Pode ser pontudo Ou pular com tudo Liso ou até bem peludo Sabem escalar E até nadar Tá na hora de explorar O urso e o guaxinim Olham para mim E as lontras sabem nadar Tem rinoceronte E flamingo de monte Que conseguem se equilibrar Como explorador Vamos sair por aí São muitos animais Que podemos descobrir Um alce, uma onça Sobizão e corujinha Olha que belezinha Pode ser pontudo Ou pular com tudo Liso ou até bem peludo Sabem escalar E até nadar Tá na hora de explorar Foram muitos animais! Houve um tempo em que piratas Iam navegar Procurando por tesouros Em qualquer lugar Mas cuidado se você um dia os encontrar Você pode ir à prancha E cair no mar Levante a sua bandeira E prepare pra partir E dê um grito de guerra A caça ao ouro já começou A primeira pista você encontrou O X nos mostra onde está o baú O pirata vai Procurando as pistas E o ouro ele vai achar Ele passa a vida Navegando Pelos sete mares e oceanos Com seu papagaio e cancho na mão Procurando a melhor direção Levante a sua bandeira Levante a sua bandeira E prepare pra partir E dê um grito de guerra A caça ao ouro já começou A primeira pista você encontrou Agora é só seguir até o X E o ouro ele vai achar E o ouro ele vai achar E o ouro ele vai achar Come on everyone Let's make learning fun So much to learn about It'll make you want to shout Lippee!